Pra fazer esse tipo de pálpebra... Não consigo, né? Não consigo falar pálpebra glossy. Gurias! Vou sair pra jantar hoje com o boy. Leia-se, o marido. E vou gravar a minha maquiagem aqui pra vocês porque eu quero fazer uma maquiagem, uma coisa muito diferentona, que eu nunca tinha feito antes, que eu nunca fiz, né, na verdade. E aí, vamos ver se vai dar certo, né? Só que assim, eu tô me sentindo muito estranha porque desde que começou a quarentena eu acho que eu saí pra jantar umas duas vezes, se tanto, e parecia que eu tava cometendo um crime. Quando eu vou sair ou quando eu tô na correria, eu recorro aos queridinhos do momento, tá? Então assim, vai ser bem isso que eu vou fazer hoje. Vou te mostrar os produtos que eu tô bem viciadinha, que eu estou amando muito neste momento de minha vida e a gente abate um papo enquanto eles vai ter tutorial, vai ter falatório, são produtos, talvez o vídeo fique cumprido, talvez eu até me atrase para o compromisso. mas o que? Minha prioridade é que, meu amor? É tu que tá aí me assistindo, né? Que me prestigia com a tua audiência. Vamos lá, para de falar, Jéssica, e vamos lá. Já tô com o rosto hidratado, creme da Nivea, aquele normal, que tá ele, ó, o potinho, deste potinho. Usei também o Biang, o booster, rosê, tá? É o booster. Ele já dá um, deixa um brilhinho, um glowzinho, já dá uma leve tensionada na pele. Tem um vídeo no canal sobre todos os produtos da Biang, tá? E o motivo pelo qual eu nunca terei publi, contrato de publi com eles. Porque, né? Mas tá, vai lá assistir depois. E aí, se tu já assistiu a batalha de Dona Bruna Tavares versus Dona Nina Secrets, tu sabe que eu estou viciadinha nesta base de Dona Bruna Tavares. Então, é nela que eu vou me jogar. Se não assistiram esse vídeo ainda, gurias, assistam, porque eu falo bastante dessa base, porém, a cor L50, que foi a corzinha que eu comprei, ficou bem escura pra mim. É porque quando eu comprei na Sephora, não tinha mais a L30, que eu acho que a L30 seria o meu tom. Mas aí eu já encomendei a L10 pra gente fazer uma misturinha, né? Fazer uma misturinha e aí dá tudo certo. Então, estou aplicando com a esponjinha de quem? Da Nina Secrets, porque, né? A textura dela me encantou. É a esponjinha mais fofinha, mais gostosinha de usar. Parece um carinho na pele, assim. Bem similar à esponjinha da Alice Salazar, que é a minha preferida. Ela é um pouco menos densa, até. Ai, eu estou fazendo caca, que não era pra eu ter passado base no meu zoinho, mas tudo bem. É o costume, depois eu dou um jeito, porque eu quero fazer um negócio diferente. E eu acho que não pode ter nada aplicado na minha pálpebra. E aí, o que que acontece? Gurias, como a base é mais escura, eu preciso de um corretivo mais claro e um corretivo bem potente, bem porrada, que é esse aqui da Vizela. E é um corretivo muito bom, que não marca nas linhas. Estou pensando em batalhá-lo. Me digam aqui embaixo se vocês querem batalha, porque daí eu já aproveito e faço uma mini resenha de dois produtos, entende? De dois corretivos. Estou gostando muito desse formato de batalha. Eu me empolgo mais pra fazer batalha do que fazer resenha de um produto só. Então, daí tu já me conta aqui embaixo, comenta se tu quer, se tu gosta desse tipo de vídeo, desse formato de vídeo, que daí eu trago mais pra vocês, tá? Essa cor pra mim fica uma super iluminação, olha só. É a cor 3. O meu corretivo de camuflagem da Vizela seria, sei lá, talvez um 5, porque teria que ser pelo menos dois tons mais escuros. Então, ele é um corretivo que vai camuflar a minha olheira, porque ele é muito power, mas é um corretivo que eu uso mais para corrigir o tom da base que eu estou fazendo, mas pra iluminação. Então, a mesma esponjinha. E aí, ó, já vou dar, assim, uma passadinha por todo o rosto pra dar uma equilibradinha, só com o restinho todo diminutivo, né? Porque a gente é fofa. Pra dar equilibradinha, então, no tom da base. Gurias, como eu estou gostando dessa base da Bruna, vocês não têm noção, assim. Nossa, encantada real. Fininha, pigmentada, pra mim, na medida certa. Nem de mais, nem de menos, sabe? Dura bem, assim, dura bastante, dura que chega. Pelo menos umas sete horas ela tá linda no meu rosto. E ela vai saindo de um jeito, assim, não é que nem as bases que vão, tipo, secando, sabe? Vão ficando, sei lá, pedacinhos, assim, e vai ficando uma parte com base, uma parte sem base. Não, ela vai sumindo do rosto. Parece que a pele vai absorvendo ela, só que não fica aquele restinho de pigmentação esquisito. Ai, amor, define. Base da vida, assim, ó, já achei minha base da vida. Em pouco tempo de uso, eu já posso dizer que achei minha base da vida, assim. Estou maravilhada com ela, realoficial.com.br. Tá. Aí pó, né? Pó tu sabe que é o pó da minha vida, que eu já tentei te explicar, peraí que o pó não tá aqui do lado. Pó da minha vida, pó da vida. Pó de Bruna Malheiros. Eye Powder. Tu sabe que eu faço bem errado, que eu uso no olho, e daí eu já taco pelo rosto todo, porque a gente tem o quê? Pressa. E a gente fez o quê? Perdeu a esponja. Esponjinha que eu estou viciada para fazer isso. Sister Blend, de Dona Mari Saad. Aí vocês vão me perguntar de novo, por que tu fez ganhar na batalha o pó da lua? Porque, gurias, o pó da lua é o pó mais fino que eu já vi na vida, só que eu gosto de pó com brilho. Eu já expliquei algumas vezes, as pessoas não estão entendendo. Que eu tento... Meu Deus, não pare de passar carro aqui. Que eu tentei analisar com olhos de um olho mais criterioso, assim, no sentido de maquiadora, sabe? Tipo... Mas o meu gosto, pessoal, pende para o pó da Bruna Malheiros, que também é extremamente fininho, se não fosse, né? Eu também não iria gostar, devido ao fato de eu ter linhas. Então, o pózinho dá vida. Vou pegar um pincelão e já vou varrendo esse pózinho para o resto do rosto, mas é bem pouca coisa, porque eu não quero me encher de pó. Enquanto vou fazendo o resto dos Paranauesa, que eu já vou hidratando meus bays, com um balmezinho de Dona Nina Secrets. Estou usando o roxinho, que é... Pera que ele tem um nome. Vinho Tóquio. Esse balme é aquele que em cada pessoa, o pH, reage de uma forma diferente. Ele fica de uma cor diferente. Eu achei que ele ficaria... Esse aqui é a primeira vez que eu estou usando hoje, tá? Essa cor. Em mim, ele fica mais rosadinho. Eu achei que ele ia ficar mais roxinho, para te ver como muda, né? Agora, vamos fazer as cores. aqui deste rosto. Vamos fazer as cores. Estou bem viciadinha nesse blush aqui da Lu Ferraz, que ele já vai ser o quê? Meu blush, barra meu contorno, barra um pouco de glow, assim, de textura, não de brilho. Tipo amor, sabe? Amor. Eu recebi da marca os três blushes, mas se eu fosse comprar, eu não compraria ele. Eu teria comprado o rosa e o laranja e teria deixado ele de lado. E, gente, eu ia me arrepender tanto, vocês não têm noção, porque assim, ó, pensa num produto, uma cor super multifuncional, assim, e um produto muito multifuncional, né? Tu sabe que tu pode aplicar ele nas bochechas. Essa cor aqui dá para fazer um contorno para quem tem tom de pele similar ao meu. Dá para usar nos beiços, meu amor, que ele hidrata, fica um balmezinho também, com uma cor muito linda, neutra, assim, então, gente, tchuc, 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 tô feita, já tô de contorno e já tô de brush, tá bom, Pati? Uhum. E olha o vício que a pele fica. Coisa linda, né? Vou aproveitar que ele tá fazendo desejo de contorno e dar aquela contornadinha aqui, né, meu amor? Porque mal não faz, né, já que a papada tá ali gritando. Um iluminador que estou extremamente viciada é o Rose Gold, de Dona Bruna Malheiros, também, gente. Pensa num iluminador. Que dói de tão bonito. E o meu pincel, o pincel mais famoso que vocês mais perguntam, que vocês perguntam todo santo dia que pincel é esse, é F28 da Dye Makeup. Prazer. Existe o pincel da Alice Salazar, que eu não sei o número, mas ele é bem similar a esse formato. Existe o pincel da MAC, que daí já é bem mais salgado, que é... Esse pincel aqui da Dye Makeup foi inspirado naquele da MAC, depois veio da Alice Salazar. Eu acho que o mais em conta ainda acaba sendo da Dye Makeup mesmo. pegando aqui, tô batendo um pouquinho e vou bem de leve que a base tá molhada, né, meu amor? Daí tu sabe o que que acontece quando a base tá molhada, né? Eu digo a base, não é a base. A base é onde eu estou aplicando o produto, que tá com blush ali, a base do rosto, assim. Tá umedecido o blush porque eu não selei, então fica um holofote, né? Porque tu tá achando essa pele e eu tô gostando. Tipo, favoritaços do momento. aí pra sobrancelha, a paletinha da LF Pro, a Basic, que eu adoro. Eu uso esses dois tons aqui pra corrigir minha sobrancelha. Esse aqui no comecinho, esse aqui no finalzinho. Curias, tô demaquilando a minha pálpebra, tá? Isso mesmo. Usei um pouquinho da água micelar da Biang, tá? Com um algodãozinho que eu já dobrei aqui algumas vezes e tô tirando tudo que tinha ali porque eu vou tentar uma aventura hoje nesse zóio. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o mesmo iluminador que eu usei só pra fazer o pontinho de luz, pra fazer eles conversarem. Pincelzinho da... o número 10 do Kit Pro da LF Pro. Um pontinho de luz bem presente, mas não vou deixar ele entrar na pálpebra, tá? Como eu preciso de marrom, vai ficar mais tenso ainda o negócio pro meu lado, porque não adianta eu preciso de marrom. Vou pegar um pincelzinho pequeno de esfumar, que esse aqui é o CN36 da LF Pro, porque eu nem devia fazer esse passo, só que não tem possibilidade de eu não dar uma diminuída na minha gordura pálpebra, né? Pálpebra gordinha. Então eu vou usar a Glorious, que é a primeira corzinha aqui, e vou tentar aplicar assim, ó, de leve, pouquinho, direto sobre a pele, tu tá vendo que não tem base nenhuma aqui, que eu acabei de remover, né? Só pra realmente dar uma pequena diminuída na pálpebra. Aí, nesse momento, eu tenho que cuidar pra ele não ficar na dobrinha do meu olho, porque é ali que vai acumular produto. Já que eu vou me aventurar numa pálpebra glossy, meu bem, sim! Nunca fiz isso na vida, aí eu vou fazer logo pra sair, nunca mais sair na vida, então, assim, muitas primeiras vezes. Meu amor, se tu caiu de paraquedas nesse vídeo, enquanto eu faço o meu esfumado aqui, será que tu pode fazer? Apertar nesse botãozinho de like, pegar teu celular, ou depois ir lá no Instagram, me seguir? A gente tem tutorial todas as manhãs, amor. Eu me maquio contigo todas as manhãs. E a gente troca uma energia muito legal por lá, então, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, manda pras migas que sempre quiserem fazer uma pálpebra glossy e não sabem nem que produto usar, manda pra elas esse vídeo, tá? Mas antes da pálpebra glossy, eu já vou deixar o meu batonzinho pronto, então, eu vou tirar um pouquinho desse balm pra aplicar o batom. e é balm e tinte, né? Eu tiro a textura, mas a cor permanece. Show de bola, dona Nina Secret. E aí, falando nela, esse batom aqui eu nunca usei, ganhei de uma seguidora, inclusive, vocês acreditam? Mas ela não quer ser divulgada, assim, ela não quer os louros, então, já agradeci, já conheci ela pessoalmente, uma fofa, uma querida. Muito obrigada, você sabe quem você é. E vou usar, então, essa cor que eu tava louca por ela, que é a vinho jasmin. Batonzinho, batonzinho não, né? Batonzão, olha esses beiços, fazia tempo que eu não aplicava um batom da sua cor, era das minhas cores favoritas de batom, é nude, depois é vinho, depois é um rosadinho, depois é vermelho, na ordem, assim, da minha preferência. Mas eu tô quase sempre de nude, né? Agora que a porca torce o rabo, por quê? Pra fazer esse tipo de pálpebra... Consigo, né? Não consigo falar pálpebra glossy. A gente precisa usar um olhinho. Então, o único óleo que eu tenho é esse aqui da Biosance, que é 100% squalano, é um óleo, assim, que tu pode usar no cabelo, no rosto, no corpo, em tudo que é lugar. Só que eu vou usar uma quantidade bem pequenininha, vou aplicar com um pincelzinho, esse aqui, acho que é o 8, é, o 8 do Kit Pro da Lu, porque eu não quero, eu quero ter o controle, né? Da aplicação, assim, se eu aplicar com o dedo, ele vai acabar indo pra outros lugares, e eu quero tentar fazer com que não fique uma bordinha, assim, né? Uma dobrinha do olho com um pigmento, senão vai ser um saco. E vai dar mais. Olha, ele é um óleo bem fluidinho, assim, ó, tá escorrendo, amigo. Volta aqui, amigo, não escorre, não. E vou aplicar. Eu acho lindo, super conceitual, essa história de pálpebra... A dificuldade do ser é imensa, né? E pálpebra glossy, eu acho lindo, mas nunca fiz. Aí fico pensando também, como isso é um óleozinho, e a pele acaba absorvendo, será que daqui a pouco isso aqui já vai estar completamente desaparecido do olho? Não sei. Porque pra um efeito que fica bem, super mega glossy, existe um produto da MAC. Só que é caro pra cacete, pra usar uma vez só, daí também não dá, né, gurias? Aí vou aplicar a máscara de cílios. Preciso falar uma coisa sobre o batom da Nina, bem séria. Tô fazendo a maquiagem aqui com os meus preferidos, a pele fiz com os meus preferidos. O batom é a primeira vez que eu uso o olho glossy, então nem se fala. Mas o batom da Nina, eu apliquei duas camadinhas, porque eu vi que ele tava manchando, e eu vi o pessoal dizendo que ele não mancha. Acho que a Lu Ferraz fez uma maquiagem e disse que não manchava. Né, ela não manchou. Em mim, manchou. Olha aqui no meinho, ó. Bruminha, da LF Pro. Essa aqui é a algodão. Só pra, né, tirar um pouco mais ainda o aspecto de pó, deixar a pele bem com cara de pele. E aí eu posso te dar o feedback que esse óleo já tá acumulando, onde ele, logicamente, iria acumular, porém, não tá acumulando a pigmentação. Então eu fiz bem de aplicar a sombra um pouquinho mais pra cima. Vou ter que aplicar mais uma camadinha do batom, gurias. Olha que tristeza, né? Daí vai acabar ficando grosseiro, mas é o jeito. Só um arrematezinho ali onde tava mais doído o negócio. Máscara de cílios. Comprei a da LF Pro, não chegou ainda, tá? Então assim, tu sabe que, até o momento, essa é a minha máscara preferida da vida, a Trópico, da Ruby Rose. E aí, pra deixar o cílio bem power, depois eu vou te dar mais uma dica, tá? Aí agora, gurias, é a hora da gambiarra da minha máscara, tá? Volumão, meu volumão, da Boca Rosa, com o aplicador da máscara da Tracta, o verdinho, tá? Que eu acho que a máscara da Lua é similar ao aplicador. Aí, a segunda camada do cílio da máscara, eu faço com ela. E eu amo o efeito desse rímel que eu mesma criei, né? Bem presunçosa a pessoa. Então, se tu tem o rímel da Boca Rosa e tu não te dá bem com o aplicador, que é um senhor aplicador, né? Jesus Cristinho. Faz esse experimento, troca de aplicador. Aí, um truquezinho que eu gosto de fazer nessa segunda camada é ir trazendo os cílios pro ladinho, ó. Vou penteando assim pro ladinho, porque ele dá um efeito de um pouco mais... Mais volume. Dá um efeito de maior volume, sabe? Testa aí, depois me conta se tu gostou desse efeito. Na parte de baixo, o que é que eu vou fazer? absolutamente nada. Porque essa maquiagem mais conceito é bem minimalista, assim, tá? É isso aqui, tá pronto, gurias? Tá pronto, tô pronta. Ai, eu gostei! Eu achei tão legal, tão conceitual. Fazia horas que eu queria fazer essa maquiagem. Eu imagino que tu não vai usar, né? Trabalhamos com realidades, eu imagino que tu não vai usar. Mas que se uma hora tu quiser fazer um negócio diferentoso, tá aqui uma ideia, tá? Espero que tu tenha gostado do vídeo, dos produtos, das minhas considerações, esse nosso papo de amiga, te inscreve no canal se não te inscreveu ainda. Juro que é grátis, não te custa um real e me ajuda muito. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau!